Fala Padas Gamers do Youtube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo dessa vez Estamos aqui para um vídeo, para um vídeo de Ride and Seek aqui no canal Exatamente como é este minigame Bom, a gente vai ser um bloco ou a gente vai ser um matador O matador tem que matar os blocos que estão camuflados É basicamente isso, eu posso ser um bloco de pedra E eu tenho que me camuflar em um bloco de pedra em outro lugar Pra não ser achado, é basicamente isso, bora! Ok, começou aqui a nossa partida Vocês já estão vendo os outros blocos indo se esconder Bom, eu sou um bloco de madeira, uma madeirinha bolada aqui da vida Então vai ser mais tranquilo, né? Porque é só eu ficar aqui e eu acho que ninguém vai perceber que eu estou me escondendo Até mesmo que eu sou um bloco normalzinho Então tá muito mais fácil, entendeu? Eu espero que as pessoas não me achem aqui Espero, não tenho a certeza que eu não seria achado, né? Mas, ok É... Eu acho que eu vou ficar aqui, mano Vou ficar aqui porque daí é mais fácil de me camuflar, né? Tem que esperar o condau de acho que 5 segundos, né? 5 segundinhos pra... Tipo, pra mim me solidificar, né? Pra mim me solidificar Porém ainda não estou solidificado, não sei porquê Tem um cara bem ali em cima da gente, né? Não sei porquê Mas, ok Vou ficar paradinho pra me solidificar de buenas, né? De buenas Ó, você se solidificou Então eu estou solidificado É sério que eu não... Mano, não Não, não, não Corre Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu Pai amado Pai amado Jesus Christ Jesus Christ Oh my God Oh Jesus Christ O cara tá me... Tá me perseguindo Eu precisei ao bito pra fugir agora Porque senão eu tô lascado Mano Os caras tão bons aqui, hein? Falar pra vocês que estão do lado da vida Vou ficar aqui paradinho assim Me solidifica Solidifica Corre, mano Tô com medo de borrer Eu não quero borrer Ok Tô parado Tô paradinho E quero me solidificar mais o quanto antes, na verdade, né? Olha ali o cooldown 3, 2, 1 Ok Boa Me solidifiquei Mano do céu Eu fui o mestre da corrida agora, né? Eu sei que aqui não é um bom lugar Realmente não é um bom lugar Porque, né? Vocês sabem que qualquer um que vê um bloco de madeira aqui Boiando da vida Vai me achar Então tem que ficar bem ligado Se eu ver algum nome se aproximando Eu saio correndo, né? Saio correndão Pra ficar boladão Tem muito seeker, cara Tem 8 já Então isso é muito horrível Pra gente sobreviver Ai Ai, Deus Eu sabia Ele tá bem aqui Ai, ele vai vir aqui Uh Isso, obrigado Sai daqui, amiguinho Time Jimmy Nós somos Jimmy's Ai, mano Eu tô com medo Uh, tô aflito Esses minigames Eu vou falar pra vocês Que eu não gosto muito Porque eu fico muito nervoso Tipo, em questão do meu psicológico Ele não é muito bom pra essas coisas Entendeu? Eu tenho medo de levar susto Que é uma coisa que não é legal Tá? Então se eu dar um grito Do nada Vocês preparem seus ouvidos Entendeu? Mas eu acho que isso não vai acontecer Espero que não aconteça, né? Ok Tem 9 seekers Ah, não, mano Sai de perto de mim Não 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 Ah, mano Agora eu sou um seeker Sacanagem Aff, mano Por que que aquela Por que que aquela crafting table Maldita se aproximou de mim Não sei Porque é uma maldita De uma Daquele Enfim Esquece Ele esquece E vão matar todo mundo agora Porque eu fiquei bolado Estou Bolado Eu tô bem bolado Vou falar pra vocês Ah, mano Sacanagem Que que aquela Ah Crafting table Maldita Vou odiar crafting table Pelo resto da minha vida Entendeu? Pelo resto da minha vida Irei odiar crafting table E aquele seeker maldito Também, né? Ok Tem uma mesa aqui Opa É uma Um negócio de encantamento, né? Uma estante Boa Aqui Venha cá, amiguinha Venha cá, amiguinho Ok, boa Matei Ok Ok, boa Ótimo, na verdade, né? Ah, tem um bloco ali, mano Sério Sério que você tá mó na cara de pau aqui Tipo, andando Normalzinho Ah, eu tô Não consigo ir ali agora Sério Sacanagem O cara deve tá por aqui Opa Beleza Ah, não 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 Ah Sacanagem, mano Eu não vou perder esse bloco, não Beleza Beleza Ah, caí de novo Sacanacho Sacanacho Ok, o cara já tá indo lá pegar ele Então tá mais tranquilos, né? Ok Cadê esse Hã? Vai entender Cadê este cara? Acho que ele tá por aqui, hein? Eu acho que ele está por aqui Não, não Não tá aqui por aqui, não Tabirá Acho que você tá ficando meio louco Opa Um bloquinho de feno aqui, amigo Sério Beleza Cadê você? Ah, bloquinho de feno Ele tá voando É a minha impressão Ele tá dando uma bela de uma Ah, não Ele tá pulando nas árvores Eu acho, né? Acho que ele está pulando nas árvores Ah, ninguém vai ver um bloco de feno Já matei aqui o bloquinho de feno também Ô, louco Sou um ótimo seeker Pra falar bem a verdade Ok Tem pouca gente escondida E a gente tem menos de um minuto Na verdade tem um minuto Pra encontrar o pessoal, né? Ok Cadê todo mundo? Vou matar todo mundo Ó Tem mais cinco só, cara Nossa chance de vencer este bagulho Entendeu? Vamos vencer Vamos lá Eu vi um bloco se mexendo aqui na minha frente Ou é a minha impressão? Provavelmente é a minha impressão Tô tão vidrado em pegar os caras Matar eles Que eu acabo vendo coisas Ok Falta o que, cara? Eu não sei o que tá faltando Este é o problema Sempre tem alguém no fundo do lago, né? Sempre tem alguém no fundinho do lago Então eu vou dar uma nadada por aqui Porque Vocês sabem que alguém pode estar tentando se camuflar aqui, né? No laguinho É um bom lugar É um bom lugar pra se esconder Eu vou falar pra vocês, hein? Opa Aqui um bloco de pedra voando Você tá de sacanagem Boa Mata ele Eu vou matar esse cara Não, não Pó vim Pó vim Tem quatro, mano Boa Esse cara já deu mais um combo nele, né? Já deu mais um combo bolado Que ele já tá quase morrendo agora Ah, vem cá, bloco Ah, não Buguei no bloco Sacanagem Aí eu voltei, né? Aí eu acabei por voltar Mas, ok Aqui, boa Comba, comba, comba Tá morrendo Por que ele não tá morrendo? Ah, porque já terminou Ah, não acredito Os Raiders venceram Ah, não Quatro que a gente ganhou Bolado Eu Eu Vou tentar fazer esse pacor Boladão da vida Ah, e o bloco buga Mas que coisa mais legal, mano Cara, tem um inscrito na partida Então salve para o Matt Cosp Um, dois, três, quatro Um salve pra você, hein? Ok Eu sou um bloco de vidro Cara O que que eu disse pra vocês? Eu sou os piores blocos, entendeu? Sério Onde eu vou me esconder com um bloco de vidro? Impossibles, mano Impossibles, entendeu? Não tem lugar específico pra mim me esconder Sei Tô gravando Já bodei o seu salve, amigo Ok Onde eu vou me esconder? Aqui É um bom lugar? Não sei se é um bom lugar Mas vou tentar me esconder Porque senão Lasca a vida, entendeu? Ó, esse cara Se deu bem Se esconder ali, mano Se deu bem Tem que ficar bem no centro aqui do bloco Pra não dar ruim Ah, cara Que fofo Um salve pra você de novo, Matt Nossa Eu fico muito feliz de encontrar inscritos em partidas Sério Vocês são Os melhores inscritos do mundo Forever Uh Sério Amo vocês demais De coração Hum Ok Tá A minha cabeça tá como um de astronauta, né? Com o vidrinho ali boladão Mas Ok, né? Ok Eu tô com medo Eu tô com medo de morrer Tá bom? Ah Tem um vidro do meu lado Não seria uma boa ideia Um vidro ficar do meu lado Porque eles vão matar ele, né? Ai, cara Aí você complica a minha vida A não ser que eu ficasse aqui também, ó Aí vai ficar igualzinho Ok Fica aqui também, amigo Hum Será que eu vou me solidificar? Tem que ficar um tempo parado, né? Ok 4 segundos 3 2 1 Me solidifiquei Beleza Agora, tipo A gente tá muito igual Esse vidro se escondeu do mesmo lado que eu Então vai ser, tipo Muito difícil o cara me achar A gente teve uma boa estratégia Bate aí, parça É nóis Ó Bati aqui É nóis É dóis Ok Tem dois Seekers já Essa vez eu quero ver se eu consigo ficar Entre Ah sei Os últimos, né? Porque A outra vez não foi muito a sorte Entendeu? Porque eu morri Né? Depois que eu morri A gente não conseguiu matar todo mundo A pessoa já ter matado, acho que uns 3 caras Mas de Buenas É de Buenas Mano, tem um Seeker se aproximando daqui Eu tô com medo Ele tá perseguindo outro cara Mas vai que Nelly se aproxima daqui Não seria uma boa ideia, né? Tem uma fornalha lá correndo Mas de Buenas tem outros se aproximando E vindo nessa direção Isso não é uma coisa muito legal Da vida, né? Não é uma coisa muito bonita Mas é ok Sai daqui, cara Sai, sai Show daqui Show daqui, Seeker Show Não queremos você que você Não é muito bem-vindo Hã Viii Tô até dormindo aqui Porque, cara Tá fácil até, né? Ninguém tá se aproximando demais Na verdade Falando em fácil demais Tá se aproximando um cara ali Que vai... Ah, não Ah, não Sacanation Sacanation Sai daqui, amiguinho Sai daqui Ok, obrigado Distância Ok Metros de distância Seria muito bom É, cara Tá tranquilo Esse cara de vidro Teve uma estratégia épica Comigo Tipo Cada um ficou de um lado E daí Ficou top Eu até ia ficar aqui em cima Mas vai que esse cara morria Então é melhor Cada um ficar aqui Solidificado Boladão Que tá tranquilo Tem 76 segundos ainda E tem apenas Dois Hiders Na verdade Dois Seekers, né? Tá tranquilo Tá tranquilo Estou um pouco nervoso Como sempre Também fica nervoso Nesses minigames Mas tá de buenas De buenas Falar que tava tudo de buenas Já tem mais um Seeker Né? E o número de Seekers Está aumentando Cada vez mais E os Hiders Estão diminuindo É claro, né? Se o Seeker tá diminuindo É difícil, né, cara? A gente tem 23 segundos Eu quero tentar fazer uma loucura Nesses 19 segundos Porque eu sou vida louca Então eu vou ficar correndo aqui Mó vida na louca E eu sou vida louca Não, tá bem? Você não é vida louca Mas você está arriscando muito Sua vida Tem 9 segundos Oh, e aí? Beleza, cara Beleza, beleza Beleza, você vai me matar não Opa, timinho Tem um vidro cor Meu Deus Meu Deus Meu, meu, meu Deus Não brinca também Não brinca no jogo Ah, mas eu ganhei Uh, ganhamos A partida Eu sabia Mas, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês gostaram Deem seu like Que é muito importante para o canal Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E até o próximo vídeo E eu fui Tchau Uh Uh See me in the spotlight Ooh I love it yourself Uh-huh Show me what you got now Come and make it worth my while Give it to me I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh I'm worth it